Foi tua voz mesmo que eu vi, irmão Foi tua voz mesmo Tira a mão Sem violência, tá, meu parceiro? Sem violência, beleza? Sem violência de quê? Sem violência o quê, Igor? Sem violência o quê, Igor? Eu acho que tu é grande, meu irmão Fala, galera, meu nome é Edu Primitivo E está começando mais uma pegadinha sensacional Hoje, que é vem brigar comigo Parte, não importa a parte não, meu irmão Não importa a parte não, meu parceiro Muito obrigado, meu parceiro, por vir Já viu o que eu fiz no teu óculos, né? Mostra pra galera ali, ó Isso aqui, ó, foi na Vem Brigar Comigo, irmão Galera, antes de começar essa pegadinha Explosão de likes, 100 mil likes, tá bom? 100 é muito 100 é muito? Quantos? 70 mil? 70 mil Se vocês deixarem 70 mil likes Eu e o Ivan Diz aqui, o parceirão aqui Vamos fazer a Vem Brigar Comigo Parte 5 na favela Tem disposição? Absoluta Tem disposição? Claro Então digita aqui nos comentários Onde você quer a parte 5 na favela do Rio de Janeiro Que eu e ele vamos fazer Metralha, se like, um par de metralha Se inscreva no canal do Júnior do B Que tá aparecendo aqui no primeiro link da descrição E solta a vinheta, editor Fala aí, meu parceiro Cheguei, cheguei aqui na quinta sim Por quê? Qual o problema? Qual o problema, meu parceiro? Terça-feira, não é isso que tu queria? Terça-feira eu tô aqui na quinta Pra resolver o problema contigo Tô aqui sim Vou falar alto sim O problema é meu Não seu O quê? Não posso falar mais alto não? Irmão, tu é macho pra caramba, né? Sempre macho, né? Sabe onde que eu tô, inclusive? Tô naquele lugar que a gente brigou há 10 anos atrás, meu irmão Tô há 10... Lembra? Ah, não lembra, né? Beleza, então Tô te esperando aqui, ó Tô naquela mesma ponte da quinta da Boa Vista Tô aqui parado sim Vou te esperar E quero ver se tu é macho Já tá perto Tu não marcou comigo na internet Então vem, meu parceiro Vem pra cima Vem com vontade Vem com disposição, meu parceiro Porque hoje vai dar ruim pra tu Hoje vai dar ruim pra tu, meu irmão Hoje vai dar ruim pra tu, compadre Porque eu tô bem bolado, irmão Tô bem bolado mesmo Já tô me aquecendo aqui Que hoje vai dar ruim pra tu, meu irmão Meu irmão Tem uma coisa que você não respeita, ó Disposição Atitude E as outras duas, três, eu esqueci Mas vem pra cima, meu irmão Tô, tô aqui sim Tô aqui na quinta Tô aqui de camisa preta Tô, tô de camisa preta Calça jeans E butina preta, meu irmão Tô aqui sentado aqui Tô com umas papéis na mão E tô com uma mochila verde na pedra Só vim, meu irmão Vem Tu não é macho? Vem então, meu irmão Vem com vontade Eu vou te enganar Tô te esperando aqui Pode vir Quero ver se tu vai ser macho hoje Me pegar, meu irmão Oi? Tá falando de mim? Como assim? É, meu irmão Tô falando aqui, velho Tô falando aqui, velho Quero ver se tu é macho mesmo, meu irmão Quero ver se tu é macho mesmo, meu irmão Quero ver Você vai ter disposição E aí, meu irmão Cheguei aí E aí? Chegou o quê? Cheguei o quê? Tu não falou pra me vir? Tu aí já? Fui gordinho Fui gordinho, gordinho Fui gordinho não, irmão Tu falou pra me vir? Tu falou pra me vir e tal Aí, que tarde preto Calça e o caramba Aí, irmão Não, não interessa Tu falou pra me vir, irmão E aí? Não vai acertar Que é problema Problema, parceiro Que é problema Mas tem então Então já tem, entra Não vou nem tirar o óculos contigo, irmão Vai dar parada Vai dar parada, parceiro Tu falou Tu falou Não, tu falou Gordinho o cacete Tu falou, irmão Tu falou, parceiro Tu falou E aí? Fala aí E pô, ser pra tua Já arrumou já, irmão Já arrumou já Foi ele lá Foi ele Foi ele Foi ele E aí? Qual foi? Foi ele Foi tu que falou, irmão Foi tu Não foi ele Veldou oscidos Então o que, parceiro? Ferre aí, senhor Segura aí, man Segura aí Espera aí, mano Espera aí, espera aí Iludwaćia É zoeira, zoeira É zoeira, mano É zoeira Não faz isso Não faz isso, cara Caramba, agora Segura o cara Cadiz Não faz isso Cara Caramba Caramba Isso não É Irmão, estou aqui na quinta sim Estou Estou na quinta Sim, por quê? Qual o problema? Tô falando alto porque eu tô nervoso E qual o problema de eu falar alto? Qual o problema? Ué, tu vai fazer o quê? Qual o problema de eu falar alto? Não posso falar mais alto, não? Tô bolado, cumpadre Tô bolado sim, pô Por isso que eu tô falando alto Não posso mais falar alto também, não Por que eu não posso mais falar alto? Ué, você quer controlar até minha voz, meu irmão? Quer controlar até minha voz? Até minha... Até... Até minha voz tu quer controlar agora, cumpadre? Até minha voz tu quer controlar? Cara, eu tô passando mal de nervosismo contigo Faz o seguinte, meu irmão Faz o seguinte, tu... Faz o seguinte e tal, pô Faz o seguinte O que que foi? O que que foi? Vem pra cá pra cima de mim então, pô Vem pra cá então, pô Vem pra cá, eu tô aqui na quinta, tô Tô, vem pra cá pra cima de mim então, ué Tu não é macho? Tá em São Cristóvão? Então vem, cumpadre Então vem, cumpadre Vem cá Vem então agora, vem correndo Vem, tu não é macho? Tô, tô aqui Tá aqui em São Cristóvão? Tá aqui pertinho então, né? Tá beleza então Tô aqui Quer saber como é que eu tô? Vou te falar como é que eu tô vestido Tô de calça jeans Tênis cinza Tô de mochilinha cinza E tô com óculos de grau Deu até uma emagrecida, meu irmão Pra me preparar pra te quebrar Tô ofegante que eu tô nervoso, irmão Oi, irmão O que? Pera aí, tá vendo que eu tô no telefone aqui? Só um minuto Pera aí, só um minuto Ah, outro trouxe aqui também Me enchendo o saco O que que foi, meu? Então vem pra cima então Vem pra cima então Tá beleza então Tô te esperando aqui, irmão Tô te esperando então Beleza então Tô te esperando aqui Caramba, mano Tô te esperando sim Fui, fui Tô indo aqui Beleza Beleza então Beleza, roubar Um minuto, meu parceiro Como assim? Eu falei que você é você Você é eu? Dei uma bugada aqui agora Eu falei que eu sou você? Tá louco, meu irmão Se tem uma coisa que eu sou Se tem uma coisa que eu sou Olha aqui Olhando no teu Olha aqui, ó Te respeito muito como homem Nem te conheço, mas te respeito muito Se tem uma coisa que eu sou Eu sou homem, irmão Beleza? Tô nervoso com outras paradas Não é contigo não, meu parceiro Não é contigo não Não é contigo não Relaxa aí Não é contigo não Tamo junto, meu parceiro Tamo junto Fica tranquilo Não é contigo nada, não Não é contigo nada, não, irmão E aí, tô aí Tô aí Tô aqui Porque você não falou pra mim vir aqui? Eu falei Você falou que tá de blusa preta aí Mochila Tenecina Falou sim, pô Falou, irmão Tu falou, pô Tu falou sim Falou, pô Falou pra mim vir aqui e tal Que tu tava aqui Que eu podia vir Isso aí mesmo Não contigo não, nada Tu deu a tua descrição e falou Foi tu mesmo Aí mochilinha e tudo aí Foi tu não o quê, rapaz? Tô rodeando Porque eu tô te rodeando mesmo, irmão Tô te rodeando Você falou qual foi o quê? Qual foi o quê? Tu falou Falou, parceiro Não Não falou não Tô maluco então Eu tô maluco então Que gordinho? Cadê esse que gordinho é esse? Ah, o gordinho pra lá Aqui, ó Olha lá o gordinho lá, tá Cadê o gordinho? Oi Tô, cheguei aqui agora Na quinta da Boa Vista Tô, tô Cheguei Tô meio bolado Tô meio chateado contigo, meu irmão Tu fica falando besteira Tu fica falando besteira pra mim O tempo todo, meu irmão Tu fica falando besteira pra mim O tempo todo Mas tu vai ter que provar, compadre Vai ter que provar Que você tá fazendo a real, mano Porque Não, não tô Não tô Você que tá Você que tá desaforado Mandando recadinho pra rede social Você que tá bolado Mandando recadinho pra rede social Eu não sou homem disso não, meu irmão Sou homem de fazer pessoalmente, meu irmão Eu tô doido pra dar umas porradas mesmo Eu tô doido mesmo Pra quebrar alguém na porrada Tá onde? Tá em São Cristóvão? Beleza, tô aqui na quinta Em um minuto você tá aqui, meu irmão Tu é macho? Tu é macho? Então quero ver se tu é macho aqui hoje Vai me quebrar no meio? Vai me quebrar você no meio? Não vai nada, meu Tá com o porrete Tu acha que eu sou homem de ter medo de porrete? Então faz o seguinte Então faz o seguinte Quer me quebrar no tapa mesmo? Quer me quebrar? Quer provar que é macho? Então vem aqui na quinta agora e me encontra Tu consegue chegar aqui em dois minutos? Quero só ver, meu irmão Tô, tô aqui Como é que eu tô? Te falo rápido Como é que eu tô? Tô de boné branco Camisa vermelha Tênis azul e meia azul, irmão E tô sentado no banco verde aqui, compadre Tô aqui logo na entrada da quinta Vem pra cima se tu é macho Vem pra cima então, irmão Vai vir pra cima? Então tá, tô aqui Tô com cara de bravo mesmo Que eu tenho cara de mal, meu irmão Tô assim, beleza? Então tá tranquilo então Tô te esperando então, meu irmão Tô te esperando Tá ficando doido? Por isso que eu tenho ele no telefone Tá dando minhas características todas, cara? Tua características? É, minha roupa toda Tá maluco? Falou, cara Eu não falei de você não Desculpa Não, falou sim Tu falou agora Não aí, velho Já tô com problema pessoal aqui Não quero arrumar outro, beleza? Fica de boa aí Fica de boa aí Eu, hein? Arrumar outro problema pra mim, rapaz? E aí, brother Fala aí Tu não falou pra mim vir aqui agora? Sim, foi o meu cara Tu não falou pra mim vir aqui agora? Tu falou pra mim vir aqui agora? Meu irmão Tá confundido, cara Meu irmão, tu no celular Tu me deu Tu falou que era pra mim vir Que maluco que tava aqui? O quê? Tem nenhum maluco aqui? É só você, parceiro Não tem maluco aqui não É só você Tá ligado? É só você Tá ligado de quê, parceiro? Tá ligado de quê? Meu irmão, não quero saber Não quero saber Não quero saber Que tu é de São João de Miriti E daí? E daí, meu irmão? Sou do Caioaba, cumpadi Respeita, meu irmão Respeita Sou do Caioaba, meu irmão Já ouviu falar em Nova Iguaçu? Se você nunca ouviu É porque você é um trouxa, irmão Problema teu E qual o problema? Eu tô alterado sim Tô alterado sim, meu irmão O problema é meu O problema é seu também, irmão Mas vem pra cima então, cumpadi Vem pra cima Eu tô aqui na quinta Tu não marcou na quinta da Boa Vista? Tô aqui, tu não é macho, irmão? Tô aqui te esperando Tu não é de disposição? Tu não falou que vai me quebrar? Tu não falou que é do bonde São João de Miriti Que faz acontecer? Meu irmão, sou do bonde Nova Iguaçu Bondi que curtia Rio Sampa, meu irmão Só no Lalaia, irmão Não dou mole pra vacilão não, cumpadi Beleza? Não, vem pra cima mesmo, beleza? Vem pra cima que eu tô afim De lembrar os tempos de Cigna, irmão Só no bonde Valeu, cumpadi? Mas vem pra cima com disposição Vem pra cima mesmo Vai quebrar nada, meu irmão Vai quebrar nada Desde os tempos de Hollywood Que tu falava isso Não quebrou ninguém, irmão Na vida Então tá Tô aqui, tá descendo do trem agora? Tô em frente à estação aqui Tô aqui sim Tô aqui, tô encostado numa árvore Tô de... Tô de... Só um minuto aqui, irmão Oi? Tentando gravar um áudio aqui Conversando aqui Pode ficar tranquilo, irmão Pode mandar teu áudio Não, manda teu áudio aí De boa, irmão Tô só resolvendo o problema Que tô nervoso Tô, tô... Tu tá aí, tá... Tô falando com o maluco aqui Não é contigo, não Tô, tu tá descendo da estação de São Cristóvão agora? Tá descendo? Beleza, então vou te falar Como é que eu tô então Pra te mandar real Tu não é mais? Tô de calça jeans E blusa roxa, meu irmão Tô aqui Tô, tô encostado numa árvore Tô mesmo, tô boladão mesmo Vem pra cima Tô de blusa roxa, meu irmão Vem pra cima Vem pra cima mesmo, então Vem com vontade, compadre Tô, tô de blusa roxa, irmão Pode vir pra cima Falou que vai quebrar? Quero ver se tu vai me quebrar mesmo, irmão Só vim Só vim, irmão Vem que vem, irmão Vem que vem Que o bonde do Caioaba não dá mole pra ninguém E aí, irmão, beleza? Que isso? Que isso o quê? Que isso o quê? O quê? Me deu a descrição aí Isso aí, camisa aí Essa camisa dessa foi mesmo Não conhece o quê, pá? Não conhece o quê? Não conhece o quê? Não conhece o que tu falou pra mim Vem aqui Tô falando Então, tu falando mais É, no telefone Foi no telefone mesmo Tu falou Meu, eu nem Meu irmão Você que falou, parceiro Você Deu a tua descrição, pô Mandou sua camisinha roxa aí Calça jeans O cara deu tua descrição toda Foi tu, pô Não conhece o meu gordinho, cara Não conhece o meu gordinho, mano Não me atribular, não Não me atribular, não Tribular por quê? Eu sou da paz, mano Sou da igreja Sou cristão Nem gosto de confusão Ah, agora tá aqui esse papo de cristão De igreja, etc Não, acho que tô Que demoniado aí, mano Que demoniado que tu tá falando Que eu tô incorporado, então? Eu tô incorporado Eu tô incorporado No John Jones, então, amigo Eu tô incorporado No pastor Sila Malapá O chapalho é a mão na tua cabeça E expulsar esses demônios Vai mesmo? Tem certeza? Tu vai? Tem certeza, mano? Tu tá cheio de marra, hein, cara Tu tá cheio Tu tá cheio de marrinha, irmão Eu sou crente, mas não sou otário, não Ninguém tá te chamando É você que tá dando uma de malandro aí Tamanho não é documento, varão Tamanho não é documento Tamanho não é documento Eu não tô querendo intimidar, não Eu tô... Meu irmão Você... Eu tô esperando passar aqui, cara Trabalhador Trabalhador e tá aqui Ligando pros outros Marcando uma rinha Tô esperando passar E marcando rinha, rapaz Marcando... Tá sim, pô Tem sim, pô Tu tá com o telefone Falando um monte de coisa Montando mal bronca Você não me conhece Nem eu te conheço Mas eu não quero nem saber Eu tô te conhecendo agora, irmão O mundo já tá violenta Esse mal que te ligou aqui, ó Pô, você tá ligando pro cara Ó, então foi tu, parceiro? Pera aí, pera aí Foi você, irmão? Você falou Pera aí, você tá brigando Você tá descendo nessa... Olha, eu compro a voz Eu vi a minha voz com a voz dele Exato, exato Foi a tua voz mesmo que eu ouvi, irmão Foi a tua voz mesmo que eu ouvi Foi a tua voz mesmo que eu ouvi, irmão Foi a tua voz mesmo que eu ouvi, irmão Foi a tua voz mesmo Tira a mão Tira a mão Sem violência, tá, meu parceiro? Sem violência, beleza? Sem violência de quê? Sem violência, tá, meu parceiro? Sem violência, tá, meu parceiro? Sem violência Sem violência o quê, Igor? Sem violência o quê, Igor? Você acha que tu é grande, meu irmão? Você acha que tu é grande, meu irmão? Para com isso Para com isso Pelo amor de Deus Eu vou falar um negócio pra você, meu irmão Você tá batendo uma pegadinha Pelo amor de Deus Eu tô só da árvore aí, mano Pô, maluco, maluco, vendido em cima de mim, pô Eu falei, como, cara? Mandido em Chernobyl, mano Estamos escondidos aí Já vamos conversar, orar aqui, filho Cara, a gente morre Aí o cara tava envolvido na confusão O cara foi me segurar pensando que era briga, meu Que cara da paz, mano Parabéns pela tua atitude aí, mano É uma brincadeira pro YouTube aqui Posso colocar na brincadeira? Qual o canal lá? Edu Primitivo Já viu o maluco compartilhar os da bala, né? Isso, é da bala Caralho, mano Chegamos ao fim do quadro Você é o chefe Se você gostou, deixe esse like Siga o meu Instagram Arroba Edu Primitivo E muito obrigado, meu irmão Por que tava sumido, Vandizio? Sumido? Você sumiu, Vandizio Cara, agora aqui Que é o quê? Carreira solo Por isso vocês não me viram mais aqui no canal dele, né? Via direto, né? Eu sumi, não sumi? Porque o cara agora decidiu fazer carreira solo Carreira solo Vai apanhar sozinho agora Agora, meu irmão É carreira solo, compadre É cada um pro lado A gente é inimigo Depois desse que o Vandizio Ele vai pra casa dele E eu vou pra mim Mentira, isso aqui é um amigão que eu tenho Obrigado por participar mais uma vez, meu irmão Se inscrevam no canal do Júnior Dublé Que tá aqui no primeiro link da descrição Tamo junto E rumo a 3 milhões E rumo a 300 mil inscritos Vamo que vamo, hein?